Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengraffa 2, Goodbye Despair. Eu não lembro o que aconteceu no último episódio, mas nós temos que ir para o refeitório. E mais uma vez, eu estou literalmente jogando fora. Vamos vir aqui pela direita, porque já faz um tempo que eu sempre vou pela esquerda, eu não sei porquê, já é costume, mas... Eu não estou mais usando o controle. Antes eu jogava tudo com o controle. E agora eu estou com preguiça de trocar para botar o controle, o cabo e tudo mais. Oi, Shiaque. Você me entende quando eu digo isso sobre controles? Hein, Shiaque? Shiaque? Uhul! Alô? Terra para... Meu Deus, quanta reticência, Shiaque! Ei! Shiaque! Eu não estava dormindo. Ah! Pum! É claro que você estava! Ah! Realmente não estava dormindo. Eu estava apenas jogando um jogo. Você estava dormindo enquanto estava jogando? Meu Deus, você é realmente Ultimate Gamer? Não é um meturinho para começar a jogar? Isso não faz sentido algum. Eu não estou realmente entendendo o que ela está falando, mas... Ah, quem? De qualquer forma, você parece estar bem mais cansada do que o normal. E bem mais bonita também. O que foi? Foi o seu cabelo? O que você fez, né? Ontem à noite, eu tive um sonho estranho que me acordou no meio da noite. Talvez seja por isso. Um sonho... estranho? Sim. Era eu e você debaixo de uma árvore. Esse era um jogo de Tetris do Monokuma. Você tinha que fazer as combinações dos mosaques para eliminar os blocos do Monokuma que estavam caindo na tela. Mas eu não importava o quanto eu jogasse. Eu fui incapaz de passar e os blocos do Monokuma caíram se parar. Ah. Por que eu tive um sonho assim? Provavelmente é porque vimos aquela fábrica onde são feitos aqueles produtos estranhos do Monokuma. É verdade! Faz sentido agora. Dinanochiaki, eu sou o seu psicólogo do sonho. Essas coisas realmente existem. Vocês sabiam? Você pode literalmente ir no psicólogo para falar sobre os seus sonhos e ele vai dizer o que isso significa. E aí, pessoal? Vocês sabiam disso? Ei, Rájime. Olha só, já estou comendo. E aí, Akane? Bom dia. Caramba, está maneiro. Bem, a gente podia ficar trancado em outra coisa. Então é melhor prevenir. What the fuck? Ah, ok. Agora que terminamos o nosso café na manhã, vamos pular direto para o assunto principal. Ei, eu... Eu ainda estou comendo aqui. Eu acabei de chegar e eu não tive nem chance de comer ainda. É, pera aí. Me dá um segundo para... Tudo bem. Eu já estou quase terminando de comer. Mas e eu? Se eu... Ah, enfim. O assunto principal é sobre... O início do nosso plano para capturar o Nagito. Oh. Você realmente vai fazer isso? É claro. Passei a noite toda tentando elaborar esse plano. Isso significa que eu ando há dois dias seguidos. Vocês não acham que o meu esforço se deve contar para alguma coisa? Ah, claro, claro. Desembucha logo sobre esse plano. Ah, bem, eu pensei em vários planos, mas no final... Percebi que um plano simples seria melhor. Um de nós será a isca para atrair o Nagito até a recepção e dizer que precisamos falar com ele lá. Então, quando tivermos uma chance, os dois membros da Força-Tarefa vão atacar rapidamente o Nagito até capturá-lo. Então, esse é o plano. O que vocês acham? O que vocês acham? O que foi muito... Foi bem fácil de entender. Então, tá tudo bem pra mim. Sobrou alguma banana. Ah, então. Eu vou apresentar o papel de cada um de vocês. Já que o plano é meu, eu vou assumir o papel de comandante. Não deixarei ninguém se opor a isso. Mas, ser comandante parece ser bem divertido. Ei, eu acabei de dizer que eu não vou deixar ninguém se opor a isso. Eu tenho que pressionar a senhora da Sonya, hora bolas. Em seguida, apresentarei os dois membros da Força-Tarefa. Esses grandes papéis serão vocês dois. Foi o Rico e a Kani. Sim, pode contar comigo. Acho que não tem escolha. E a pessoa que está carregada de ser a isca do plano... Que irá atrair o Nagito... Será você. Shaki Nanami. What? What the fuck? Eu achei que ele ia falar de mim. Ah, de jeito nenhum. O que diabos? O que quer dizer é que... Não é como se eu tivesse concordado com esse plano. Ah, vai ficar tudo bem. Não é como se você tivesse que amarrá-lo. Você só vai ter que atraí-lo pra cá, sabe? Ah, nem disso. Não é como pedir pra senhorita Sonya. Pra assumir um papel tão perigoso, sabe? Por favor... Eu te imploro. Ei, ei. Mas que maneira rude de pedir ajuda. Se a Mahiro estivesse aqui, ela te espancaria todo. Iu. Quer dizer que... Você disse antes... Que não poderia tolerar outro assassinato. Ah, não é verdade? Eu preciso da sua ajuda pra imprindir outro assassinato. Ei, 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 ei. E não acabei de dizer que eu estou te implorando. Por favor. Por que... Você está se agarrando a ela de repente? Uou. Ei. Você não está... Ele não se agarrou a Shaq, né? Não. Ele não tocou um dedo na Shaq. Eu espero que não. Eu aceito. Tudo bem, então. Você vai mesmo? Tudo bem. Agora estamos com o time completo. Enquanto a... A... Eu e... A Sônia ia... Hã? Ei, eu e a Sônia não recebemos papéis. Sônia tem o papel de princesa. What? Isso não é um papel? Você já tem um papel na tarefa. Eu quero que você forneça a corda que precisamos para amarrar o Nagito. Isso... Isso não é nada. Isso... Você pode ir lá no mercado agora e pegar. Inadmissível. Isso dá uma surra nele, Sônia. Ah! Por quê? Sônia da Sônia. Eu passei a noite inteira dormindo. Seu Rajme não tem nada a fazer. Ele deve me acompanhar. Hã? Não. Como eu já disse, ele precisa fornecer a corda. Isso não é um pedido. É uma ordem. Uma ordem, eu disse. Eu tenho uma coisa a fazer. Ah... 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 Ei, ah... Se o Rajme e a Sônia estão livres, ah... Tudo bem. Boa. Repita isso agora. Se o Rajme e a Sônia estiveram livres... Tudo bem. Para se eu for com tanta vontade. Onde você precisaria ir, Sônia? Eu irei te contar no momento certo. Nós seremos descobertos se eu falar muito alto. Hã? O que você disse? Você vai ficar sozinha com o Rajme. Sem um lugar secreto. Não. Droga. Nós vamos realizar o plano hoje à noite. Pessoal, certifique-se de preparar seus corpos e mentes. Será que o nosso comandante vai ficar bem? Sua energia parece ser caída drasticamente. Por enquanto... Estão todos... Desbaixados. Eu tenho que chorar ali no canto. Então, Rajme, por favor. Vem com a recepção do hotel em 30 minutos. Ah, claro. Pode deixar. Ah. Eu estou gostando da atenção que eles estão dando para a Sônia. Após concluir a nossa reunião de planejamento, rapidamente terminei de tomar meu café e quando cheguei no meu chalé, já estava quase na hora de me encontrar com a Sônia. Clima sombrio. É sério. A atenção que eles estão dando para a Sônia está bem legal até. Digo. Por que o jogo não simplesmente me teleportou para lá, na real? Eu estou me perguntando isso agora. Se eu tenho que ir para lá, então alguma coisa vai acontecer no caminho. Não? Está tudo bem? Oi, Kazushi. Oi. Eu vou agora para a esquerda para evitar vocês. Eu não estou indo encontrar a sua... Nunca namorada, mas a garota que você ama e a gado. Espera, eu estou realmente... Nada vai acontecer? Nada aconteceu? E aí, Sônia? O jogo poderia simplesmente me teleportar para... Rajmi, você está atrasado. O que mais? Eu disse que o jogo podia me teleportar. Foi culpa do jogo. Eu cheguei na hora certa. Espera. Eu devia ter chegado um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo? No meu país, você é severamente punido se não chegar 13 minutos antes da hora marcada para a reunião. Isso é sério. Para um país tão civilizado, 13 minutos é uma regra bastante arbitrária. Vamos, pessoal. Descubram qual é o país da Sônia. Pesquise em todos os países do mundo até descobrir. Oh, isso é um choque cultural. Então... Onde vocês estão planejando ir? Eu só tenho que ir junto, certo? Claro. É um lugar que pertence àquela descoberta que fizemos ontem. Com o plano de desenvolvimento da ilha Jabberwock. Você diz o plano de desenvolvimento da ilha Jabberwock. Você descobriu alguma coisa? Como eu devo dizer? Depois de ler esse documento várias vezes, de repente eu notei alguma coisa. A fundação do futuro estava planejando reconstruir uma instalação nessa ilha. Para usar como sua sede... Eu estou com um dedo no meu queixo igual a ela para imitar o personagem. Você está falando sobre o grande prédio administrativo da ilha central, certo? Mas não há sinal de um edifício como esse em lugar nenhum. E se eles estivessem se referindo à outra ilha? E se de repente eles mudassem seus planos e decidissem usar um prédio diferente? Ah... Prédio diferente? Como assim? Não havia uma instalação nessa ilha inscrita com um símbolo da fundação do futuro? Oh, pera! Pelo que eu me lembre... A antiga ruína na segunda ilha havia um símbolo como esse na porta. Entendi! Sim, você tem razão. A palavra japonesa para o futuro estava escrita lá. Não precisava traduzir o Mirai. Então, nesse caso, essa ruína pode estar ligada à fundação do futuro, certo? É, faz sentido. Eu acho que é óbvio até. Por que a gente não pensou nisso antes? A discrepância em relação ao documento são bastante estranhas. Mas certamente a ruína deve ser a chave. Talvez a ruína seja o prédio que o documento está falando. Talvez aquela seja a ilha principal. Esqueci completamente disso depois de ter sido trancado na casa maluca, mas... A possibilidade de que essa antiga ruína esteja ligada à fundação do futuro é incrivelmente alta. Eu sabia que havia algo estranho naquele lugar. É, talvez aquela ilha seja a ilha principal. Eu não sei, eu estou chutando. Sônia, depois de ouvir isso tudo, eu quero muito ir pra lá. Com certeza eu irei com você. Então, eu posso não ser tão competente? Mas, por favor, seja paciente comigo. Você é bem competente, Sônia. Muito mais do que o Kazuhishi, pelo menos. Mas é, você... Não precisa pedir desculpas, irmão. Oxê! Kazuhishi! Eu não estava com a Sônia, eu juro! Na real, eu estava assim. Morra de inveja, seu otário. Oh! Me desculpa por passar pelos seus... É, pode ser essa, Kani. Morra de inveja, eu não fiz nada. Eu lutava com a Sônia e nem passei pelos pés da Kani. Vamos sair daqui logo. Meu Deus, eu só estou queimando meu filme com as últimas garotas vivas nessa ilha. Cadê a Ipuk? Ok, era a segunda ilha, não é? Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era a segunda ilha. A Sônia não está aqui. Oh, pera, ela está... Está aqui no meio. Sônia, é na segunda ilha. Ah, não. Não, ok. Deve ser aqui, eu vou chutar que seja aqui. Qualquer coisa eu corto o vídeo. Ou não, eu posso me esquecer. É bem provável. Ah, não, é aqui, ok, perfeito. Ruínas antigas, bem aqui, maravilha. Tem umas cachoeiras em volta, agora que eu reparei. Que legal. Acho que nunca vou me acostumar com esse lugar. Eu já. Eu passei o jogo inteiro aqui. Isso definitivamente é Hope's Peak. Spoilers, não. Isso obviamente é Hope's Peak, pessoal. Eu não recebi spoilers, mas... Não tem como isso não ser. Bom, vamos lá. Vamos investigar esse lugar. Definitivamente é Hope's Peak. Tem que ser muito... Está na cara que é a Hope's Peak. Pelo amor de Deus. Eu estou me sentindo mal, mas não tem por que me sentir mal. Isso é óbvio que é a Hope's Peak Academy. Ahn... Tem uma metralhadora aqui. Eu posso pegar ela para matar o Monocloma. Esse edifício é tão importante que requer muita segurança. É. Digo. Não sei. Agora estou olhando mais de perto. A porta parece ser ainda mais estranha. Para um edifício que parece bastante degradado e gasto. Essa porta feita com tecnologia de ponta parece não se encaixar direito. Futuro, huh? Ahn... Futuro, huh? E aí? Eu tenho que... Me traje com a Sônia? Não há dúvida de que a palavra japonesa para futuro está escrita na porta. Sim, a gente já leu isso umas 500 vezes nesse jogo, mas... Esse edifício, agora que eu dei uma olhada melhor nele... Se parece muito com a Hope's Peak Academy... Por que será? Por que é a Hope's Peak? Está na cara! Ahn... Hum... O que é que eu faço aqui? Eu tenho que interagir com alguma coisa? Talvez... Eu deixei alguma coisa passar aqui... Ah, pera! Painel? Ah! O monitor ao lado da porta. Ah! Provavelmente isso... Ah, não mais senha esse cara... Deve ser o cão para digitar uma senha... Essa porta provavelmente vai abrir se digitarmos os números corretos... Eu não acho que seja muito seguro... Já discutimos isso antes... Mas seria perigoso ficar tentando senhas aleatórias exatamente... Se uma única tentativa dar erro... Tenho certeza que a metralhadora ali em cima será ativada... Eu não consigo pensar em outro motivo para essa arma estar próxima ao porta... Enquanto existir essa probabilidade... Seria melhor não tentar colocar uma senha de qualquer forma imprudente... É... Eu concordo com isso... Você tem toda a razão... Ser corajoso não significa que você tem que fazer coisas imprudentes... Se você for atingido por uma submetralhadora dessas... Acabará com mais buracos do que um ninho de amélia... Ah... Você não quis dizer como um ninho de abelhas... Mas... No meu país... Usamos a expressão ninho de amélia... Rápido, pessoal! Vocês precisam descobrir qual é o país da Sônia com isso! Mais informações estão entrando... A gente precisa descobrir... Para abrir essa porta... Precisamos encontrar a senha... Esse é o maior segredo de Dunga-Rompa... Ou destruir a porta com algum tipo de explosivo... Não... Isso é impossível... Essa porta parece ser extremamente resistente... É... Nem fala... Acho que seria melhor se tentarmos descobrir a senha... Só acho... Certo... Tudo o que temos que fazer é descobrir qual é a senha... É o que você disse... Pelo menos foi uma ótima ideia vir aqui para que pudéssemos... Pelo menos descobrir isso, mas... É... Eu não sei se adiantou já alguma coisa... Onde vamos encontrar essa senha? Quando chegamos aqui pela primeira vez... Até o Monokume e o Monomi falaram que não sabiam a senha... A palavra senha está se repetindo muitas vezes... É só impressão minha... Se eles realmente não sabem... Como é que vamos descobrir? Ah... Google.com barra... Qual é a senha de Dunga-Rompa do edifício da Roupospeak? Depois de terminar a nossa investigação da ruína antiga... Sony e eu decidimos voltar para os nossos chalets por enquanto... Ainda é dia... Acho que eu tenho um tempo livre... Oh... Free Time Event... Finalmente! Embora eu quisesse muito passar um tempo na minha cama para poder continuar com a história... Que está super interessante... Eu vou dar essa para vocês, pessoal... Vocês pediram muito para eu fazer o Free Time Event com a Kani... Ela está viva, então... Por que não? Ah... Digo... Ela é legal... Ela é bacana... Então... Ela deve estar comendo, né? Eu chuto que sim... Deixa eu ver... Ai, meu Deus... Tem tanta gente morta, cara... É... Ela está comendo... Ok... Ah... Eu já estou indo a Kani... Eu vou teleportar para cá... Só porque é super... Uh... Eu salvei... Literalmente... Meio segundo da vida de vocês... E do tempo de vocês... Com esse vídeo... De nada, pessoal... Eu vou pôr um anúncio a mais nesse vídeo por causa disso... Digo... Shaq... Dá licença... Eu... Eu já terminei o Free Time Event com você... Foi muito recompensador... Eu tenho literalmente... Um... A melhor recompensa do mundo por ter terminado ele... Se é que vocês me entendem... Mas... Vamos passar só com a Kani... Para... Meu corpo está contraído... Eu vou com certeza pegar esse Nagito... Ok... Então... Vamos treinar... Vem comigo... Ah... Ai não... Droga... A Kani ansiosamente me arrastou... E nós decidimos treinar... Nos dedicamos a treinar... Ok... Eu não aguento fazer mais do que 20... Flexões a Kani... Por favor... Tenha paciência comigo... Ah... O que que eu tenho de presente aqui para dar para ela? Para uma... Eu não sei... Eu não pensei nisso na verdade, né... Mas para uma garota com uma Kani... Ah... Se eu tivesse luvas de boxe... Eu nem sei se esse item existe... Mas seria muito bom... Mas... Eu não acho que seja o caso... Eu não lembro de ter um item como esse... Eu poderia pesquisar no Google... Mas... Eu estou tão... Empenhado assim... Para esse... Eu ia chamar isso de Confidence... Mas para esse Free Time Event... Uma faca... Eu acho que não seria muito para ela... Ah... Meu Deus... Pera... Uma atadura... Talvez aquilo seja... Uh... Pera... Meu Deus... Esse foi o melhor prêmio de todos... Digo... Vamos subir... Ah... Tá dura... Eu acho que esse é o melhor item para dar para a Kani... Digo... Ela se machuca muito... Ela faz muitos exercícios... Só para confirmar se tem alguma coisa que melhora embaixo... Ah... Não... Aparentemente não... Então... Vai ser a atadura a Kani... Toma... Ah... Esse aqui... Eu tenho que ter esse aqui... Você repetiu isso aqui muitas vezes... Mas tudo bem... Desde que eu consigo um desses... Eu vou estar boa por 10 dias... Ei... Você... Ah... Que foi? Ah... Qual é o seu nome mesmo? Puf... What the fuck? É Rajmi! Como é que você se esquece? Eu estou com você... Há 35 episódios... Ah... Tá... Isso só como o seu nome... Desculpa... Desculpa... Eu continuo esquecendo... De alguma maneira... Eu vou lembrar... Mais facilmente... Se você continuar me dando comida... Coisa assim... Ah... Tá bom... Você é um animal... É... Ah bem... Não é mais... Ah... Espera um pouco nós... Acabamos de começar a falar... Não Rajmi, deixa... Esse é o momento perfeito para ir embora... Mesmo assim... Eu... Não tenho interessado em alguém... Que parece ter um poder de luta tão pequeno... Só de olhar para você... Eu imagino que provavelmente... Tem por volta de dois... Eu não me escuro nada abaixo de lixo... Sabe... Oh... Que tipo de sistema de medida é esse? Eu provavelmente... Sou um três ou quatro... Tipo... Por que você está focando em poder de luta? Isso não importa muito para a ginástica... Não é? Ginástica? O que você está falando? Quer dizer... Você é super... Colegial ginástica... Certo? Ah... É verdade... Eu tinha esquecido... Bater recordes e ganhar competições... É... Dinheiro fácil... Dinheiro? Você só está pensando... No dinheiro? Ah... Sim, é claro... Eu tenho feito isso... Desde que aquele homem velho e persistente... Me convenceu a tentar... Eu tenho corrido e pulado para todo lugar... Desde que eu era criança... Você sabe... É... É... Qual é o seu nome mesmo? É RAGIO! Aquela coisa que você não para de correr... Por um monte de áreas desordenadas... Ah, quero estar falando... Daquilo? Daquilo? É quando você continua correndo... Enquanto você pula e volta... De obstáculos e construções... Ah... PARKUR... Curso de obstáculos, eu acho... Não? Ah, não... É aquela coisa que você... Recebe pão para correr... O que? Eu suponho, mas eu acho que isso não está correto... PARKUR, então... Eu falei brincando, mas... Só pode ser isso, eu acho... Era PARKUR? Ah, isso, exatamente... O velhote chamou isso também, de PARKUR... Ah... Bom... Não importa do que é chamado... Quando tem pessoas se perseguindo... É natural que você acabe fazendo PARKUR para fugir deles... Você deveria tentar me pegar em alguma hora... Você não vai conseguir... Não quer... Em que tipo de situação você precisa se meter para... Fazer PARKUR no meio da cidade... Ela é bem louca, mas... Eu estou com um pouco de inveja de como ela é alegre... Ah, a Kani é legal, cara... Quero ter passado mais tempo com ela... Depois de continuar minha conversa no lateral com a Kani... Eu saio de perto... Ah, isso que não... Ahn... Parece que eu ainda tenho mais tempo livre... Dessa vez... Pessoal... EU VOU PASSAR ESSE TEMPO NA CAMA... Porque... Eu quero continuar logo com a história e... Não vai adiantar de nada a gente passar um tempo livre com outra pessoa... Porque... Já estamos no capítulo 5 e parece que está começando a escurecer... Oh, shit... A campainha... QUEM SERÁ? Por instinto, meu corpo inteiro ficou tenso... Eu sabia que provavelmente seria alguém como a Sonya ou talvez o Kazuhishi, mas... Mesmo assim eu fiquei nervoso... Também não posso evitar... Depois de tudo o que aconteceu desde que chegamos a essa ilha... Enquanto eu estava me tranquilizando, eu... Cuidarosamente abri a porta... Hello there! WHAT?! WHAT THE FUCK?! NAGITO?! O que que... P... Por que que ele está aqui?! Sem chances! Você não pra tá no... Na... Na... Na armadilha! Ah, você... Com certeza faz perguntas estranhas... Por que eu estou aqui? Ha! Eu só vim confirmar que... Vocês estão tramando uma coisa contra mim, certo? O que? Como que ele... A Shea que me chamou pra recepção... Ela disse que tinha um assunto pra falar comigo... Vocês colocaram ela nisso também, não é? Ah... Meu Deus, ele sacou logo o plano... Ele já descobriu sobre o nosso plano... Droga! Parece que eu acertei em cheio, não é? Ai, meu Deus... Mas eu cheguei em boa hora... Eu tenho alguns assuntos pra tratar com vocês também... V... Você também? Se todo mundo já está na recepção... Já é um problema a menos... E... Além disso... Eu quero que você venha para a recepção também... Embora não esteja diretamente envolvido com o plano... Ua... Você sabia sobre isso? Assim como eu imaginava... Você foi deixado de fora, hã? É... Mas isso é compreensível... Já que você é o único que não tem talento de super colegial... Você basicamente foi deixado de fora desde o início... Ah... Nagito! Ah... Que laxo! Isso foi só uma piada... Não precisa fazer essa cara assustadora... Foi pegadinha... Ah... Tem uma câmera ali... Essas piadas... Não tem graça alguma! Hum... Você não deveria me levar tão a sério... Sim... Ah... Vem... De qualquer forma... Vamos para a recepção... Ele quer ir mesmo? Eu não sei os detalhes do seu plano então... Não... Eu estou realmente ansioso por isso... Eu me pergunto o que vocês vão fazer comigo... Quando chegamos nessa ilha... Éramos todos amigos... Exploramos essa ilha juntos... Então... Vamos embora... Ah bom... Ah... Ah... Vamos nessa... Yep... Sim... Vamos nessa... Ah... Eu não sei o que ele está pensando... Mas... Quando capturarmos... Teremos a vantagem... Isso sim ele conseguir ser capturado né... Eu não vou mais deixá-lo fazer o que quiser... Eu espero... Eu vou tentar... Eu juro... Ele ainda tem muita sorte... Eu não sei se... Ai meu Deus... Ele é assustador... Cara... Eu realmente estou com muito medo... Deixa eu passar de fininho... E agora... Galera... Socorro... O Nagto está atrás de mim... O maluco... O maneco atrás de mim... Ok... Ah... Se achar que chamou o Nagto então... Acho que o plano já foi colocado em prática... Foi o rio que a Kani deve estar lá dentro esperando o Nagto entrar... O que houve, Rajmer? Por que você está tão nervoso? Ah... Eu não estou nervoso... Você está nervoso... Ah... Ah... Você é péssimo em atuar... Ei... Eu sei... Ah... Bem... Se você ficar um dono lerdo desse jeito então... É melhor eu entrar primeiro... Por eu hesitei em entrar pela porta... O Nagto passou por mim e foi em direção à recepção do hotel... Foi quando isso aconteceu... Ah... Oh... Ok... Pegamos... Ah... Ok... Pegamos... Ah... O que você está fazendo? Ah... Não nos julgue por isso... Ou nós vamos te te abencar... Ah... Me abencar... Ah... Ah... Não me abencar... Não há uso de lutar... Mas eu não estou lutar... Ah... O que... O que... O que... Você está sendo estranho... Co-operativo... Ah... 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 Pera... Pera... Que... Foi quando... Eu vislumbrei uma luz ofuscante repentinamente... Ah... What the fuck? É a luz? Não! Não, 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 não... Uma explosão de escuridão tomou conta de mim... Eu não consegui ver mais nada... Eu provavelmente... Perdi a consciência... Logo após o impacto... Eu comecei... Ah... Eu consegui abrir ligeiramente os olhos... Holy sh... O que... Está acontecendo? Não... Você só pode estar brincando... São as palavras que saíram da minha boca... Mas elas desapareceram antes mesmo de chegar aos meus ouvidos... Elas foram afogadas pelo som de risadas aterrorizantes... Eu olhei para cima... E vi a fonte desse riso... Não... What the fuck? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Isso foi apenas uma pequena demonstração... Isso é por isso que é o começo do final... A verdadeira bomba que eu vou usar... Não é quase tão forte... Você está brincando comigo... Bomba? Esse cara instalou uma bomba? Ok... Eu odeio esse cara... Eu coloquei um grande número de bombas... Em uma certa área da ilha... Se todas essas bombas explodem... Você está me zoando, não está? What the hell are you saying? If you do that... Of course... I doubt we'll walk away from this unharmed... But... There's no other way... The actor is expected to leave the stage during the finale... Is this bastard serious? Narita... Please stop! Are you crazy or something? No... That's... Not it... I'm not the crazy one here... The one who's really crazy is... Meu Deus... Mas esse cara... Emergency... Eu estou realmente chocado... Sério... Eu estou realmente chocado... É tudo que eu posso dizer sobre essa mudança de eventos... As bombas que eu coloquei estão cronometradas... Elas estão armadas para detonar em dois dias até o meio dia... As bombas que armei na ilha são tão poderosas... Que nem se compara com a que explodiu aqui... Se acordo com os meus cálculos... Elas são poderosas o suficiente para explodir uma ilha inteira... O que significa que em dois dias até o meio dia... Essa ilha está destinada a afundar no mar... Você está... Você está falando sério? Você realmente acha que eu iria tão longe para fazer apenas uma brincadeira? Naga, eu te odeio... Meu Deus... Onde... Onde você colocou as bombas? Eu não posso te dizer... Normalmente eu deixaria apenas vocês se virando nos 30... Mas acho que seria um pouco mais justo com vocês... Então que tal isso? Se o traidor se confessar e revelar a sua identidade... Eu direi onde escondi as bombas... O traidor... O traidor... Ei, ei, ei... O que está acontecendo aqui? Está todo mundo bem? Sai logo daqui! Não fique no caminho da sua coelha idiota! O Nagito estava no meio de eliminar o traidor! Ah? N-Nagito? O que você está planejando fazer? Eu realmente preciso dizer isso... WTF? Ah! Ah! N-N-Não adianta... O que que ela dizia? Ela que... O traidor não será capaz de revelar a sua identidade por conta própria! Hã? Quer dizer que... Hum... O que isso significa? Hum... Eu realmente tenho que dizer isso? Oh! Turn down for what? T-T-T-T-T-T... Meu, meu, meu... Parece que... As coisas estão começando a esquentar aqui! Literalmente! Pfff! Não fique aí parado! Por que você não está tentando impedi-los? Hã? Hã? Impedi-los? Por que eu preciso fazer isso? Por causa das suas regras! Você não se lembra seu urso maldito! O culpado só pode matar no máximo duas pessoas! Se ele explodir a ilha inteira, isso vai matar mais do que apenas duas pessoas! É... Entendi! Você tem uma boa memória, sabe? Como eu disse... Se algum aluno infringir essa regra, eu tenho que punir-lo severamente! Mas isso só vai acontecer se alguém quebrar essa regra, certo? Você não pode punir alguém por quebrar uma regra que ainda não foi quebrada, não é? Não! Monokuma não me disse que... Sim! Dizer que você vai quebrar a regra não é quebrar a regra! Então, até o momento, não tem como eu puni-lo por causa disso! Eu não acredito... Mas que merda é essa? Ah! A punição sempre acontece depois, não antes! Isso é apenas uma regra da sociedade, certo? Mas mesmo assim, não há necessidade de se preocupar com isso em primeiro lugar! Desde que o traidor se apresente, tudo isso pode ser resolvido pacificamente! Isso é emocionante! Tudo vai ficar bem! Eu tenho certeza que tudo vai dar certo no final! Depois de todo o tempo que passamos juntos, eu realmente acredito em vocês! E mais que tudo, eu acredito no meu talento de super colegial sortudo! Então, com certeza, vai ficar tudo bem! Pude dizer isso! Nagito saiu da recepção! Ele apenas foi embora! Eu não pude impedi-lo! Eu senti medo do Nagito! A loucura que emana do corpo dele estava se infiltrando em meus ossos! Eu jamais esperava que ele fosse tão longe! Monomi! Você sabe de alguma coisa, não é? O Nagito é tão confiável! Eu nem tive que fazer nada! Porque ele já está agitando as coisas por mim! Aquele desgraçado! Eu nunca vou perdoá-lo! Droga! Ele realmente está falando sério sobre essas bombas! Quando o traidor se apresentar, ele vai dizer onde estão as bombas, não é? Esse é o objetivo dele! Então, eu estou implorando para vocês! Não importa quem é o tal traidor! Alguém só precisa se apresentar! Por favor! Eu imploro a vocês! Não importa o quanto esperávamos! Ninguém estava disposto a se apresentar! O que o Nagito disse ontem! Irei eliminar o traidor! Mesmo que custe a minha vida! Eu... Finalmente entendi o que ele quis dizer! O Nagito tomou essa ilha inteira como refém! E criou uma situação onde o traidor será obrigado a se apresentar! E esse é o objetivo do Nagito! Mas... O que ele planeja fazer se o traidor não se apresentar? Ele vai mesmo... Explodir a ilha inteira? Não... Ele não pode... Não... 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 Eu não vou! O melee vai fazer boa ação todo dia! Ai, Monokuma... Me desculpa, mas... Eu não estou com cabeça! Eu simplesmente não estou com cabeça agora! Para o teatro do Monokuma! Não depois do que acabou de acontecer! Cara... O que aconteceu com o Casu... Ele estava bem! Ele foi explodido, mas... É, ele estava bem! Eu lembrei agora! A Comitê de Escolha da Escola da Escola da Escola da Escola tem um anúncio para fazer! Bom dia, todos! Parece que hoje vai ser um dia perfeito de trópico! Agora então! Vamos mostrar um pouco de entusiasmo... E tenha certeza de darmos tudo hoje! Mas... Eu não posso me dar a luxo de passar o dia inteiro... Descansando! Eu imediatamente saí do meu chalé! Ok... O Casuiche parece estar bem! Ele foi explodido, mas... Ele está inteiro! Ei! É você, não é? Você é o traidor, não é? Meu Deus, do que diabos você está falando agora, cara? Vamos! Apenas admita isso logo de uma vez! Caso contrário... Todos nós vamos morrer! Eu não sou o traidor, Casuiche! Eu estou implorando! Não importa quem admita! Apenas me salve! Cara! Que bosta de personagem é você! Trots, Casuiche! Fica quieto! Fica se queixando, eu não vou ajudar em nada, tá bom? Eu sei disso, mas do que podemos fazer? Apenas cala sua maldita boca! Precisamos pensar sobre isso com os outros, então... Vamos desaprestar e ir para o restaurante! Cara, como... Como ele está insuportável! Cara, o Casuiche está de mal ou pior! Akane! Eu espero que você esteja bem! Meu Deus, cara! Como eu estou detetendo esse personagem! Bom! Vamos entrar! Será que esse lugar está inteiro? Meu Deus, ele não está na... Holy shit! Cara! Eu estou indo nos pedaços! Será que lá em cima também está? Pô, claro que está! Com certeza está! Oi! Não! WTF? Ok! Não foi tão forte quanto eu pensava! E aí, Rashmi, como você está? Não muito bem! Mas pelo menos eu posso me mover! Então... Você está bem, no fim das contas? Eu não estou nada bem! Eu estou ouvindo zumbidas nos meus ouvidos! Dane-se! Os meus típulos devem ter rompido! Eu preciso me apressar e ir no médico imediatamente! Então... O que devemos fazer agora? O que... Devemos fazer? Que chato! Se o traidor apenas se apresentasse, esse problema seria resolvido bem rápido! Nagito! Quando foi que você che... Bom dia! Eu vim só para motivar vocês, porque eu só vejo vocês parados aí o tempo todo! Eu não falei para vocês ontem que as bombas vão disparar em dois dias ao meio-dia! Bem... Só lhe resta um dia! Vamos! É melhor se apressarem! Se apressar? Eu não sou aquele que tem que se apressar! Quem tem que se apressar é o traidor, não é? Ai, meu Deus do céu! Eu quero te matar, Casuíche! Por que você não morreu naquela explosão? Bem... Isso é verdade! Mas mesmo que isso dependa do traidor... Suas atitudes não são nada louváveis! Quer dizer... A verdadeira esperança é quando você enfrenta uma dificuldade desesperadora que está diante de você, certo? E apesar disso... Vocês parecem estar desistindo! O que significa que... Esse é o limite de vocês! Caso seja... Me faz rir pensar que eu já chamei vocês de símbolos da esperança! Seu bastardo! É melhor você parar com isso! Calma, calma! Não fique assim! Eu aproveitarei para dar uma boa pista a vocês! Não seria ruim se eu mudasse de ideia... O quê? Ele acabou de dizer... Pista? Pera lá! Como assim, Nagito? O que você quer dizer com... Pista? Ah... Você finalmente recuperou suas esperanças! Isso me deixa feliz! O que se importa com isso? Se a criança logo nos diz que pista é essa! Bem... É sobre o local onde a bomba está escondida! Eu escondi em um lugar que vocês nunca foram antes! Hã? Hã? Em um lugar que nunca fomos antes? Eu não preciso de nenhuma dica! What? Não diga logo onde a bomba está escondida! Se ela nos falar, eu vou te dar uma surra! Para com isso! O que vamos fazer se ele disparar outra bomba? Bem lembrado! Ei! Em vez de desperdiçar o seu tempo me ameaçando... É melhor vocês começarem a procurar as bombas logo! Então eu vou apenas... Te deixar em pedaços mais tarde! Uau! Que... Mas que assustador! Jack? Ei! Por... Por que você nos deu uma pista? Sim! Nem! Talvez o traidor decida confessar depois de ver seus amigos trabalhando duro! Não acha? E daí? Esse tal traidor talvez nem exista! Tudo o que precisamos fazer é encontrar as malditas bombas! Eu não acho que seja tão fácil assim, fui o rico! Vamos lá, pessoal! Se cuidem! Ah! A propósito! Eu estarei bem aqui! Então se o traidor quisesse revelar... Apenas venha me ver qualquer hora! Senhor traidor ou senhorita traidora! Isso vai além do insano, cara! Saímos do restaurante enquanto escutávamos os risos medonhos do Nagito atrás de nós! Minha nossa! Por que? Yasuishi! Por que foi que você me parou? Hã? O que você tá falando? Se você não tivesse me parado... Eu poderia ter expocado o Nagito lá mesmo até deixar ele em pedaços! Você tá muito empolgada, sua idiota! Acalme-se! Mais importante! Vamos logo para as antigas ruínas! Hã? A ruína? O Nagito disse que as bombas estão em lugares que nunca fomos antes! Então, nesse caso, o interior da antiga ruína é o único lugar que eu posso pensar! Ela tem razão! Espera! Havia outro lugar também! Aquele castelo no parque de diversões! Como é que se chama mesmo? Hã? Você tá falando do castelo Natsumi? Ei, ei, ei! Não acredito que você não se lembra! Ele tá falando do castelo Nezumi! Então, nós temos esses dois lugares para escolher! Será que a gente tem tempo? Mas não podemos entrar na ruína antiga sem uma senha? O que deveríamos fazer? Uma senha, hã? Será que temos alguma pista para encontrar a senha? Ei, ei! Isso provavelmente vale para o Nagito também! Ele não seria capaz de entrar sem uma senha, certo? Então, nesse caso, é difícil pensar que as bombas foram colocadas dentro da ruína antiga, certo? Ela tem razão! Então, deveríamos ir ao castelo Natsumi primeiro! Mas, isso não é perigoso! Quer dizer, e se isso for uma armadilha do Nagito? Armadilha do Monokuma! Armadilha do Monomi! E agora, armadilha do Nagito! Se continuarmos nos preocupando com essas merdas, não faremos nada, seu idiota! Tem razão também, Kazuishi! Você tá totalmente empolgado agora! É! Empolgado agora! É, né, Kumara? Temos escolha! Ei! De qualquer forma, devemos tentar ir lá primeiro! Não temos tempo para ficar parados sem fazer nada! Tá bom, então! Velocidade total à frente! Velocidade total à frente! Tudo bem! Então, vamos investigar o castelo Natsumi primeiro! Tá legal, pessoal! Então, no próximo episódio de Dengarompadoos, Goodbye the Spear! Nós iremos atrás das bombas que o Nagito instalou! Até lá!